Está ali no campo em Tracunhaém, a paz do Senhor está com o evangelista, o trabalho do Senhor. Amém. Paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Queremos agradecer a Deus por esta tarde abençoada em estarmos aqui pela primeira vez no programa Autar de Deus. Para mim é uma grande alegria e satisfação estar com todos os irmãos aqui nesta tarde, já sendo abençoado, sentindo a presença de Deus, a temperatura aqui é do céu, a temperatura é do céu, não é um programa, é um culto e o dono do culto foi convidado, o dono da festa está presente e nós já estamos sentindo a graça de Deus aqui de forma maravilhosa neste trabalho tão abençoado. Nós queremos, antes de trazer os nossos agradecimentos, ler a palavra de Deus e eu quero convidar todos para nós lermos um texto bastante conhecido da igreja e de todos os servos de Deus, que é no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17 e o versículo de número 18 e o 19 que diz assim a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e fez os meus pés como os da coça e me fez andar altaneiramente. Mediante esse texto, nós queremos aproveitar agora e orar, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra que é lida para a nossa edificação espiritual. Neste momento, nós vamos pedir que o Senhor nos dê uma palavra e que esta palavra possa mudar vidas, mudar pensamento, mudar ações e mudar atitudes. Em nome de Jesus. Assim oremos, bendito Deus e Pai que estás nos céus. Nós te oramos, Senhor, te agradecendo pela leitura da sua palavra que acabou de ser lida para a nossa edificação espiritual. Sabemos que a sua palavra, ela é poderosa. Sabemos que a palavra tem poder, Senhor. Aqueles que estão nos escutando nesta tarde, estão nos ouvindo, talvez desesperado, com algum problema, precisando de uma resposta para tomar alguma atitude. A sua palavra é poderosa para trazer a resposta daquilo que estamos precisando. Tu continuas sendo o mesmo, Deus do céu, na terra e embaixo da terra. Deus que muda situações, porque Tu és o Senhor. E nós estamos aqui te adorando. E sei que o Senhor nos dará uma palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de trazer uma palavra, eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade, a me concedida, e está aqui para trazer uma palavra bíblica nesta tarde. Em nome de Jesus. Também mandar uma saudação para os irmãos ali, na cidade de Tracunhaém, todos os irmãos que estão cultuando, participando, e todos os nossos familiares, meus filhos, e os irmãos que estão, de uma forma em geral, cultuando nesta tarde. Nós lemos a palavra do Senhor em um livro bastante conhecido de todos nós, o livro do profeta Abacuque. Nós estávamos olhando este contexto bíblico do profeta Abacuque. Todo mundo sabe que ele está dividido em três partes. Nós não vamos falar, apenas só trazer uma lembrança. A primeira parte do livro do profeta Abacuque é a sua pergunta. A segunda divisão do livro do profeta Abacuque é a resposta de Deus. E o terceiro contexto do livro do profeta Abacuque é a resposta da sua oração ou a oração de Abacuque. O profeta Abacuque, ele foi profeta num período muito difícil na história de Israel. O livro de Abacuque, do qual tem o seu nome, do qual significa, o seu nome significa abraço, do qual ele foi abraçado pelo próprio Deus. O profeta Abacuque tem o seu ministério marcado pelo caos, pós-reforma, pós-reforma de Josias. Houve um grande caos, uma grande situação muito difícil em Israel. E Abacuque, ele entra, tem o seu início do seu ministério, justamente neste contexto, só que já no reinado de Joaquim, aonde veio o caos espiritual sobre Israel. O povo estava dividido, dividido em duas classes, os ricos e os pobres. Assim ficou a nação de Israel. E Abacuque, ele é chamado por Deus para assumir uma tamanha responsabilidade, em um período desse, de forma tão difícil. Então Abacuque, ele começa o seu ministério, trazendo a sua mensagem a Deus, de forma de oração, de forma abençoada. Havia dado lugar, Israel tinha dado lugar a todo tipo de pecado. Nesta época, a Síria e o Egito acabavam de ser tomadas pela Babilônia. O caos se imperava e impetrava em Israel. Judá estava perto de ser levada ao cativo, ao cativeiro. Desta forma, Abacuque se levanta e traz uma mensagem profética para os filhos de Israel. Nós sabemos de que o profeta leva, de forma maravilhosa, o homem a Deus. Já o sacerdote leva a Deus ao homem. O homem estava precisando de Deus. E Abacuque é o homem que Deus levanta para esse tempo. Abacuque é o homem que Deus levanta para levar Deus ao homem. Trazer Deus à nação de Israel. Ele precisava trazer o povo de volta. E o caos imperou sobre a nação. Esta situação foi muito difícil para o profeta Abacuque. Por isso que o profeta, este servo de Deus, ele de forma grandiosa, de forma maravilhosa, mediante tudo o que estava passando em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim a palavra do Senhor. Abacuque traz esse contexto tão falado na igreja, onde o justo viverá pela fé. E nós sabemos que Abacuque precisava desse contexto de fé, para que ele pudesse levantar, tanto ele como a nação de Israel. E o servo de Deus, ele vai muito além. Ele pede, ele roga e ele clama. E chega a hora da oração de Abacuque. É onde nós queremos falar nesta tarde, para não perdermos muito tempo. No capítulo 3, e o versículo de número 17, ele começa com uma suposição. Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça. Esta expressão de Abacuque, ainda é uma suposição. Suposição esta que Abacuque, como servo de Deus, ele está dizendo assim, ainda uma suposição. Era como se fosse algo impossível de acontecer. Algo que era humanamente, não passava pela lógica humana. Era a mesma coisa que eu dissesse assim, ainda que num dia estrelado, todas as estrelas dos céus desapareçam. Ainda que não haja água no mar. São suposições que Abacuque vai orar e apresentar o Deus a quem ele servia. Porque ele cria no Deus a quem ele adorava. E Abacuque, de forma maravilhosa, ele começa a dizer, as suas suposições. É uma suposição, ainda que isso aconteça. Aí Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça. E nós, como crentes, nós bem sabemos de que uma figueira em Israel, ela não florescer, é algo quase impossível de acontecer. Uma figueira não dá fruto em Israel, é algo que não passa pela mente de um judeu, pela mente humana. Uma figueira deixar de florescer. Mas ele diz assim, ainda que ela não floresça. Eu sei que isso não vai acontecer. Mas se ela não florescer, ele estava dizendo assim, eu não vou morrer por causa disso, porque eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Aleluia, aleluia. É igualmente um pescador que vive da pesca, e ele sabe a época, o pescador ele tem o costume de ir ao mar, e ele sabe quando a maré está para peixe, quando dá, quando não dá, e ele vai certo. E se ele for naquele dia, e ele pescar, jogar a sua rede e não trouxer nada, ele vai dizer, feito Abacuque, ainda que eu fui pescar, eu fui ao mar e não peguei nada, mas mesmo assim, mesmo assim, eu creio no Deus a quem eu sirvo, eu creio. Eu não vou deixar de crer, não tem peixe no mar, mas eu sei que ele vai cuidar de mim. Aleluia. Porque Abacuque tinha esta convicção. E eu quero dizer a você nesta tarde, as suas perguntas e as minhas perguntas, as suas interrogações e as minhas, ainda que isso não aconteça, e alguém está dizendo, não vai acontecer, e eu e você estamos dizendo, possa ser que não aconteça, mas eu vou continuar crente, eu vou continuar acreditando que Deus é poderoso para fazer. Aleluia. Aquiete o seu coração, porque o Deus a quem nós servimos, ele tem muita coisa boa para fazer na sua vida e fazer na minha, porque ele é Senhor no céu e Senhor na terra, ele é poderoso. A primeira pergunta de Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Aí Abacuque vem com outra suposição, foi a primeira, a figueira, aí ele vem com outra suposição, ele agora vai para as uvas, porque em Israel, quando chega o período da uva, do plantio, e não der uva, irmãos, é algo impossível disso acontecer. Eu quero dizer a você que é algo quase que impossível, mas Abacuque diz assim, na palavra de Deus, a palavra do Senhor Abacuque 3,17, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, se isso não acontecer, embora que isso não venha acontecer, que as uvas não venham a produzir vinho, que também as uvas eram patrimônio de Israel, e era impossível imaginar Israel sem uvas, sem videira, não tem como imaginar Israel sem uvas, é algo que não passa pela mente humana. Ele disse assim, porque as uvas, ela é o símbolo de Israel, e o próprio Jesus, ele se apresenta como a videira verdadeira. Em João capítulo de número 15, nós vamos observar esse texto, eu quero ler com os irmãos, Evangelho de João capítulo de número 15, a palavra de Deus diz assim para nós, eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor, aleluia, aleluia, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. O Senhor Jesus estava dizendo assim, eu sou a videira, eu sou o pé de uvas, meu pai é o agricultor, é impossível não ter uvas, porque o agricultor, esse agricultor aqui que ele está dizendo, meu pai é o agricultor, o agricultor humano, ele arrisca, ele prepara a terra, ele coloca o adubo, mas se chegar alguma coisa, porventura, uma tempestade, uma praga, aí não vai ter uvas. Mas Jesus disse assim, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, e não vai faltar, não vai faltar, vai ter a bênção de Deus, vai ter a bênção de Deus. Aleluia, aleluia, aquiete o seu coração, porque não vai faltar uvas, de maneira alguma, jamais faltará, porque Deus vai cuidar. Aleluia, aleluia, aleluia. É a oração de Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, na vinha de Deus, Jeová, pode ficar certo que não vai faltar uvas. Eita, que coisa boa. Não vai faltar. Porque Deus não vai deixar faltar. Salmo de número 80 e o verso de número 8, veja o que diz a palavra do Senhor. Salmo de número 80 e o verso de número 8, a palavra do Senhor diz assim para nós, neste salmo tão abençoado. Salmo 80 e o verso 8, diz assim o texto, Trouxestes uma videira do Egito, e expulsaste as nações, e a plantastes. Aleluia, aleluia. Esta videira veio de onde? Se plantar ela dá. O problema é que a gente não quer plantar. E eu quero lhe dizer uma coisa, plante. Deixe Jesus entrar no seu coração, na sua vida, na sua casa, que não vai faltar. Aleluia, aleluia. Esta era a oração de Abacuque. Nós queremos as coisas de Deus, nós queremos a bênção, nós queremos tudo. Mas a gente não quer fazer a nossa parte. Para que haja o fruto da videira, eu tenho que estar primeiro, espiritualmente, enxertado em Cristo. Se eu estiver enxertado em Cristo e nós estivermos, pode ficar certo de uma coisa. Vai ter fruto. Vai ter fruto. Aleluia. Porque ninguém vai cortar, ninguém vai arrancar. Porque ninguém pode arrancar, primeiro que é Cristo. E segundo, Ele vai estar em você e você nele. E nós vamos viver pela fé. É alguém dizendo assim, a safra vai ser ruim. Aí você vai dizer, a safra vai ser boa. Aleluia. Esse ano não vai dar. Aí você vai dizer, é você que está dizendo, eu já estou vendo pela minha fé. Aleluia. Grandes cachos de uvas. Eu estou vendo a bênção de Deus. Eu estou vendo o poder de Deus. Você crê pela sua fé, Ele vai fazer. Ele vai mudar a história. Porque Ele, Ele é Deus. Aí Abacuque vai para a sua terceira expressão de oração. No versículo de número 17, ele diz assim. E os campos não produzam mantimento. Ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na vida. O produto da oliveira. Ele ainda vai para a oliveira. Aleluia. Aleluia. Quando Ele chega na oliveira que produz azeitonas. E Israel não pode faltar. Porque da azeitona se espreme para sair o azeite. Azeite para unção de reis. Azeite para lamparina. Azeite para eles comerem. Chegar em Israel e não ter azeitona. Não ter azeite é impossível. Porque o próprio Jesus também é símbolo desse azeite. Aleluia. 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 É algo que não pode acontecer. As suposições de Abacuque. Ainda que. E eu sei que tem muitas pessoas me escutando nesta tarde. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Como foi a oração de Abacuque. Abacuque orou com as impossibilidades. E às vezes nós oramos com as impossibilidades. E abrimos o nosso coração para Deus. Senhor. Eu sou crente. Por isso que Abacuque diz. O justo viverá da fé. A sua fé e a minha fé. Tem que me fazer enxergar longe. Por isso que o escritor Hebreus diz. Lá no livro dos Hebreus. Capítulo 11. O versículo de número 1. Que sem fé. Quando nós temos a nossa fé. A nossa fé. Ela vai agradar a Deus. Quando a nossa fé agrada a Deus. A fé é o firme fundamento. Daquilo que a gente não vê. Mas a gente espera. As suposições. Ela vem. Mas a minha fé vai dizer assim. Se isso não acontecer. Se isso não der certo. E alguém vai dizer assim. Se não der certo. Você vai se afastar. Se não der certo. Você vai morrer ou se desviar. Se não der certo. Eu não vou morrer. Nem vou me desviar. Eu vou continuar crendo. Porque a minha vida. Depende do Deus dos céus. Aleluia. Ainda que não aconteça. Eu sou crente. Aleluia. Você tem uma causa na justiça. Se você não ganhar. Continue crente. Você tem um problema na família. E tem dito. Deus resolva. E ainda que ele não resolva. Que ele pode resolver. Mas tudo está na vontade dele. Se ele não resolver. Eu continuo crente. Eu vou continuar servindo. Aleluia. Aleluia. Tem alguém apostando. Que se não der certo. Você vai se afastar. Você vai se desviar. Vai deixar de ser crente. Vai perder a fé. Mas você não depende disso. Para servir a Deus. Nós não dependemos disso. Para servir ao Senhor. Porque o Deus. A quem nós servimos. É muito mais. Ele vai mais além. Possa ser que não aconteça. Mas se não acontecer. Eu continuo sendo crente. Aí vem a resposta. Da oração de Abacuque. Abacuque ora. De forma maravilhosa. E a palavra de Deus. Diz assim. O produto da oliveira minta. Os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas. Aleluia. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado. Abacuque estava dizendo assim. Eu vou ficar só. Ainda que eu fique só. Sem nada. Que eu perca tudo. Que eu perca amigos. Que eu perca irmãos. Aleluia. Que eu vá para o deserto. Que eu me encontre num lugar escondido só. Que eu olhe ao meu redor e não veja ninguém. Que eu olhe na minha mesa e não veja um prato de comida. Que eu me encontre no vale da sombra da morte. Mesmo assim. Mesmo assim. Aleluia. Abacuque diz. Mesmo assim. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Aleluia. Porque a nossa alegria. Ela não depende das coisas humanas. A alegria de crente. É produzida pelo Espírito Santo. Que está em nós. É por isso que vem as críticas. É por isso que vem as críticas. As críticas. Os nossos amigos. Entre aspas. Parentes. Pessoas que estão ao nosso redor. Que olham e dizem assim. Eu não sei como tu ainda és crente. É que só a mulher de Jó. A situação de Jó. Era tão deplorável. Que a própria mulher disse assim. Ô Jó. Tu ainda és crente? Tu ainda continua servindo Jó. Porque nós perdemos os filhos. Perdemos riqueza. Perdemos os gados. As vacas. As cabras. Nós perdemos tudo Jó. Nós não temos mais nada. Tu estás nessa situação deplorável. Tu estás nessa situação deplorável. Doente. Com lepra. Com chagas. Estás morrendo. E tu ainda continua crente Jó. É a oração de Abacuque. Fazemos um paralelo entre Abacuque e Jó. Nós vamos ver as duas situações. Os dois períodos. O período de Jó. É o período onde ele expõe. Expõe. Coloca. A sua fé no Deus vivo. De forma. Onde Jó responde a sua mulher. E diz a ela. De forma maravilhosa. Mulher. Queria eu apenas o bem de Deus? Aleluia. Sou crente apenas com a geladeira cheia? Eu sou crente com um carro novo na porta, mulher? Eu sou crente apenas viajando para lá e para cá. E todo mundo me abraçando. E dizendo. Jó, tu és o homem. E todo mundo ao seu redor. Eu sou crente só quando eu estou no monte e não estou no vale? Eu sou crente no monte, mulher. Eu sou crente no vale. Aleluia. 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 E a mulher de Jó aperta mais um negocinho. Aí Jó abre a sua boca e traz uma resposta que nós chamamos de uma das máximas da Bíblia. Jó olha para ela, olha para os seus amigos, entre aspas. Porque a situação de Abacu, que era semelhante à de Jó, era as perguntas dos impossíveis. E ele olha para os seus amigos e diz assim. É, vocês estão dizendo que ele me abandonou, que ele me deixou, que tudo isso aí é pecado. Porque às vezes as coisas acontecem e as pessoas dizem logo que é pecado. E a acusação, isso aí que está acontecendo, tem que se consertar, tem que se ajeitar. Aí Jó olha e diz assim. Ainda que ele me mate. Jó não estava dizendo que ia morrer. Jó estava dizendo, ainda que. É a mesma coisa de Abacu, que ainda que. Esse ainda fala muito alto. Aleluia. Aleluia. No meio da resposta do ainda, aí chega a Jeová, o grande, para mudar a história. Deus vai mudar essa história. Aleluia. De camara, show, deré, revácia. Deus vai mudar. Aleluia. Você não pediu a resposta a Deus? Ainda que isso aconteça. Eu vou continuar crente. Ainda que ele me mate. Nele. Nele. Eu esperarei. Eu esperarei. Ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Ainda que eu vá para o vale da sombra da morte. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo uma coisa boa. O céu está aqui, ele está aí. Aleluia. Ainda que aconteça. Ele vai mudar a história. As promessas de Deus, elas se cumprirão. Glória a Deus. Espere. Tem noite escura? Tem. Tem vale? Tem. Tem momentos na vida que nós temos que subir o muro. Subir os morros. Passar no vale. Passar na sombra. Passar no fogo. Só. Mas ainda que tudo isso aconteça. Somos humanos. Ficamos tristes. Perdemos às vezes a esperança. Em olhar a situação ao nosso redor. Como olhou Abacuque. E ele não via solução. Ele não via nada que pudesse mudar. Mas chegou alguém e disse Abacuque. E agora? Tu continuas crente? Quero ver agora Abacuque. Aleluia. Aleluia. As coisas mudaram Abacuque. Agora a Babilônia já tomou conta de tudo. O caos, a imoralidade, a indecência. Tu vai continuar crente Abacuque. Abacuque olha para todos que estão ao seu redor. Eu acho que alguém esperava uma palavra do profeta. Tem alguém esperando uma resposta sua. E eu quero lhe dizer uma coisa. Se você fracassar. Muitos fracassarão. Se você voltar atrás. Muitos voltarão. Se você parar. Muitos pararão. Tem alguém olhando para você. Deus te colocou como coluna forte. Tu és a coluna que Deus estabeleceu. Aleluia. Aleluia. E tem alguém olhando para você. Mas Deus te estabeleceu como uma coluna. Aleluia. 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 Esta coluna, ela também tem o símbolo da palmeira. A palmeira, ela é interessante. Todo mundo sabe. Quando o vento vem muito forte, a palmeira se inclina. Mas quando o vento passa, a palmeira volta. Tem alguém esperando uma resposta da sua boca. Tem alguém dizendo, eu quero ver agora. Se ele para. Se ela para. Ou se ele continua. E você vai trazer as suas indagações. Aos pés de Deus. E a sua oração será a oração de Abacuque. Ainda que tudo isso aconteça. Ainda que tudo desapareça. A minha fé. Está no Deus. A quem eu sigo. A quem eu sigo. A minha fé não depende de nada. Eu não sou crente em A. Eu não sou crente em B. Eu não sou crente nisso ou naquilo. Eu sou crente em Jesus. Ele deu. Ele tomou. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Ele vai fazer. Mas a oração de Abacuque. Deus quer uma resposta da sua boca e da minha boca. Deus quer uma resposta do meu coração e do seu coração. E nós vamos falar como Abacuque. Você que está em casa. Você que está nesta tarde cultuando. Eu não vou dizer assistindo. Cultuando. Você que está cultuando conosco nesta tarde. Faça a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na vida. O produto da oliveira minta. As ovelhas sejam arrebatadas. Nos currais não haja gado. Todavia. Todavia. Eita. Todavia. Eu me alegrarei. Eita. O Espírito Santo está começando a se mover dentro de você. Porque a sua alegria vem de dentro. Ela é interna. Ela não é externa. Todavia. Eu me alegrarei. Eu exultarei. Eu bendirei. Eu glorificarei. Ao Deus da minha salvação. Será que você pode falar isso nesta tarde? Aleluia. Você nunca mais cantou. Vai cantar hoje. Mas não tem culto nas congregações. As congregações estão fechadas. Mas você pode cantar em casa. E você vai cantar. Aleluia. Ainda tem radio em casa aí. Ainda tem radiola. A radiola não existe mais, né? Mas ainda tem alguma coisa aí. Ou você use a sua garganta para cantar. Tem alguém com saudade de ouvir o teu louvor. Aleluia. 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 Tem alguém que vai ver você tirar assim. Se levantar. E dizer assim. Eita. Ela está se levantando. Eita. Tem alguém olhando. Ele está se levantando. É a oração de Abacuque. Aleluia. Tem algo de Deus nesta tarde abençoada. Algo excelente que vai acontecer. Ainda que. Ainda que. Aleluia. Aleluia. Tem um hino que os irmãos gostam de cantar. Que diz assim. Se ele fizer. Ele é Deus. Se ele não fizer. Ele é Deus. Ele não muda. Aleluia. Aleluia. Vai chegar as notícias. Abacuque. A figueira murchou. Deixa ela murchar. A videira não está dando uva. Deixa ela não dar. A oliveira secou. Deixa ela ir a secar. E agora? Agora eu vou me alegrar. Agora eu vou cantar. Agora eu vou exaltar. Agora eu vou adorar. Ao Deus. Da minha salvação. Guarde esta palavra nesta tarde. O caos é grande. A situação é grande. O problema é grande. Mas Deus quer uma resposta da nossa boca. O milagre vai acontecer. Você crê nesta palavra? Se você crê nesta palavra. Abra sua boca onde você estiver. Abra sua boca nesta tarde. Abra sua boca nesta tarde. Aleluia. 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 E diga a Deus. Ao Deus a quem você adora. Se Ele fizer. Ele é Deus. Se Ele não fizer. Ele é Deus. E eu continuo o crente. Aleluia. Aleluia. Eu vou continuar caminhando. Nem que seja devagarzinho. Mas eu vou. Eu não vou parar. Eu vou continuar avançando. Aleluia. 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 Porque eu não dependo das coisas externas. Eu dependo do Deus a quem eu sirvo. Do Deus a quem eu sirvo. Do Deus a quem eu adoro. Ainda que falte tudo. Mas o Senhor estará comigo. Ele não me deixará. E eu quero nesta tarde abençoada. Em nome de Jesus. Estamos chegando praticamente ao final. Mas eu quero te dizer uma coisa. Em nome de Jesus. Chegou o dia de tirar as interrogações. Aleluia. Chegou o dia de nós apagarmos as interrogações da vida. Aleluia. E vamos colocar as exclamações. A exclamação de Abacuque foi a sua oração. As interrogações foram os aindas da vida. Os porquês da vida. Por que isso? Por que aquilo? Ah, se nós soubéssemos. E se nós pudéssemos. Na nossa vida cristã. Como servos de Deus. Tirar as nossas interrogações. E os aindas de Abacuque. Porque esses aindas falam muito forte. Quando a gente diz ainda. É porque nós vamos continuar crente. Independente de qualquer coisa. A igreja vai continuar de pé. O Senhor Jesus vai continuar operando milagres. De todo jeito. Você vai continuar crente. Servindo a Deus. Servindo ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O justo viverá da fé. Ainda que não aconteça. Mas a minha fé. Vai me fazer. Ficar de pé. Em nome de Jesus. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Nesta tarde abençoada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E responda para alguém. Diga a alguém que quer razão da sua fé. Tem alguém perguntando sobre a razão da sua fé. E você vai responder a esta pessoa. Ou a estas. Ainda que. Aleluia. Aleluia. Se não acontecer. Eu me alegro. Se não acontecer. Eu continuo crente. Aleluia. Servindo ao Senhor. Com alegria. Com prazer. E com satisfação. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nesta tarde abençoada. E nós queremos neste momento. Aproveitar. E fazer uma oração. E nesta oração. Que nós vamos fazer. Eu tenho certeza de uma coisa. Você vai responder para muita gente. Quando alguém lhe perguntar. A razão da sua fé. Responda como Abacuque. Responda como respondeu Jó. Ainda que. Aleluia. O mundo. Ele desabe. Ainda que eu não tenha. Nem o que comer. Aleluia. Aleluia. Ainda que venha as perseguições. Ainda que venha o desprezo. Ainda que venha a calúnia. Ainda que venha as difamações. Ainda que venha a faltar tudo. Ainda que venha as traições. Ainda que venha as enfermidades. Pode vir tudo o que vier. Ainda. Ainda que venha a calúnia. Ainda que venha a calúnia. Ainda que venha a calúnia. Ore comigo. Bendito Deus e Pai. Neste momento tão maravilhoso. Senhor Jesus. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos pela vida do profeta Abacuque. Que o seu servo. Que no momento de caos. No momento tão terrível. Em Israel. O Senhor o levantou como profeta. Como a voz naquela nação. Ele enfrentou dificuldades. Ele enfrentou perseguições. Ele quis uma resposta. Mas o Senhor não respondeu como ele queria. E Abacuque começou a sofrer as interrogações. E agora Abacuque. Como será o que vai ser Abacuque. Tem alguém da mesma forma Deus. Dizendo assim. E agora Senhor. E agora Deus. O que vai ser. O Senhor me abandonou. Tem gente dizendo. O Senhor me deixou. Eu não estou vendo nenhuma saída. Eu não estou vendo nenhuma porta. Nenhuma janela. Eu não estou vendo nada. O Senhor. O que vai ser. Deus. Deus. Me socorra. Me socorra. Deus. Isto é oração. Daqueles que querem. Senhor. Que estão pedindo desesperados. Mas aí vem a fé. O justo viverá da fé. Verá a cama. A fé vai entrar em ação. Senhor. Coloca. Acrescenta a fé. Fé Senhor. Naqueles que estão parando. Que querem parar. Desesperados. Para responder como Abacuque respondeu. E a resposta de Abacuque foi. Ainda. Que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vida. E o produto da oliveira minta. As ovelhas sejam arrebatadas. Os currais não haja gado. Mesmo assim. Eu me alegrarei no Senhor. Alara bacanto. Dereba. Sudereba. Sia. Aleluia. Coloca Senhor alegria. Coloca alegria no coração da tua serva. Ó Espírito Santo. Coloca alegria no coração do teu servo. Quem está pedindo uma palavra. Deus cuidará. Deus cuidará. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de nós. Deus cuidará da sua igreja. Deus cuidará do seu povo. Que alegra no Senhor. Levanta-te. Porque muito longa é a tua caminhada. E Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos. Ao nosso pastor pela oportunidade.